O homem africano, exaltamos o valor Nesta página marcante, eu em cima da hora de escolho Por esclavos, no tempo do Brasil colonial Brilha nos anais dessa história Que apresentamos neste carnaval O ouro esclavo, o ouro esclavo No tempo do Brasil colonial Brilha nos anais dessa história Que apresentamos neste carnaval Surto no campo, na serra ou junto ao mar O índio bronzeado não pudesse realizar Enquanto o negro era martirizado Na escavação do ouro, trabalhando sem cessar A toda crueldade resistia Oh, quanto o negro sofria A toda crueldade resistia Oh, quanto o negro sofria A exploração era geral Na mineração e também no desertal O pau, o Brasil Deu um século para outro sumiu Transformado em anelina Enriquecendo o tecido Que o polo dele em casa, mas cobriu As montanhas de verão As montanhas de verão, as montanhas de verão Algas, as pipitas, as frilhantes Aumentava as ilusões Dos aventureiros bandeirantes E o negro trabalhavam E o negro trabalhava Essa terra importante Mas dava na plantação Da lavoura verdejante O homem africano era braço produtor E mais tarde a leal da libertor O homem africano era braço produtor E mais tarde a leal da libertor O homem africano era braço flames O homem africano levava-nos o valor Nessas páginas marcantes E mais quando a rola se esvolhou O homem africano levantava-nos o valor Leal da fágina marcante E mais em cima da rola se escolhou Que apresentamos este carnaval O outro estrago O tempo do Brasil colonial E a luz a dar nessa história Que apresentamos este carnaval Sobrando o campo na terra hoje o calmar Maurício, o anciano não puder descartizar Enquanto o negro era batizado Mas não achou o outro pra não se esqueçar A toda crueldade desistia Oh, quando o tempo sofria A toda crueldade desistia Oh, quando o tempo sofria A exploração era virar Na mineração e também nos enfrentar O bom Brasil E o seco para o outro sumir Transformar de animais E crescendo o tecido Oh, quando o tempo atrás Mas cumpriu Na montanha de geral Na montanha de geral A gente vida brilhante A vida das influções Nos olhos do reino Valerão e mil medo da valha E o medo da valha A água, é da terra encontrante A água, é da terra encontrante A água, é da terra encontrante Só o homem afligando Era prazo todo mundo E matou a lei, a lei libertou Só o homem africano Era prazo todo mundo E matou a lei, a lei libertou O homem africano